Nas próximas semanas ainda tem previsão de chuva tanto na região norte como também na região nordeste. Agora ao longo das últimas semanas as chuvas mais fortes ficaram concentradas na região nortista. E foi por conta disso que a disponibilidade hídrica do solo segue extremamente elevada, especialmente nessas áreas em rosa. Nos próximos cinco dias ainda tem previsão de chuva abrangente. As instabilidades na região norte seguem concentradas aqui na faixa oeste. Tem previsão de volumes elevados, especialmente no estado do Amazonas. Agora um canal de umidade ainda vai seguir atuando no centro do país. As chuvas começam a avançar aos poucos pelo interior do nordeste. Tanto que a Bahia já vai começar a receber chuvas um pouco mais expressivas. Em torno de 30 milímetros é o acumulado nas áreas mais ao sul baianas. O estado do Piauí até começa a receber chuva, só que é uma chuva bastante localizada. Especialmente aqui na metade sul do Piauí. Enquanto que nas áreas mais ao norte, previsão de tempo seco e dias ensolarados. Durante a segunda semana é quando as condições climáticas começam a ficar mais favoráveis para o setor da agricultura na maior parte do nordeste. Isso porque as instabilidades retornam e retornam de maneira mais expressivas. Tem previsão de acumulados de até 50 milímetros aqui no oeste da Bahia. Agora volta a chover na maior parte do Piauí. Não vai ser uma chuva muito volumosa, mas as pancadas mais fortes vão ficar concentradas nas áreas mais ao sul do estado. Enquanto que no norte as pancadas seguem bastante isoladas. Durante a terceira semana até o dia 13 do mês de janeiro, as instabilidades já perdem intensidade no interior do nordeste. Tanto na Bahia como também no estado do Piauí. Mas mesmo assim ainda segue tendo previsão de chuva, mesmo que de forma bastante isolada e irregular. Ou seja, intercalada com dias de tempo mais seco. Então ao longo das próximas semanas, especialmente agora durante esta primeira quinzena do mês de janeiro, ainda tem previsão de chuva tanto na Bahia como também no Piauí. Por alguns momentos essa chuva até ganha um pouco mais de intensidade. Só que essas pancadas mais expressivas não devem ser persistentes. Mas mesmo assim, o cenário ainda é bastante otimista agora ao longo da primeira quinzena do mês de janeiro. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais!